Isso que é lobo-lobo! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. Há 1.400 anos atrás, uma estranha luz vermelha apareceu no céu sobre o Japão. E só hoje conseguimos uma resposta para o fenômeno. O que que era é que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E eu sei que muitos de vocês devem estar percebendo que o meu olho está bem vermelho. Bom, como eu já venho dizendo em alguns vídeos, meu olho ficou um pouco irritado por conta do excesso do trabalho, né, ficou olhando para o monitor, aí meu olho ficou ressecado e tá aqui o resultado. Mas não fiquem preocupados que ele só está um pouco irritado, logo logo ele volta ao normal e eu não estou morrendo por conta disso. O Nihon Shoki é a história mais antiga oficial lá do Japão. Parte lenda e parte fato, ela descreve a origem do país e seu desenvolvimento até o final do século XVII d.C. E nele pode ser encontrado uma descrição de um evento astronômico altamente incomum e que os cientistas não conseguiram explicar. Mas parece que uma equipe de cientistas finalmente colocou um fim neste mistério. Nossa, eu lembrei agora do Mr. M. Nossa, vocês assistiam o Mr. M? Eu achava muito legal. Você acredita que o estranho espetáculo se manifestou em 30 de dezembro de 620 d.C., quando um estranho sinal vermelho o apareceu nos céus. Tão vermelho quanto o meu olho. O comprimento foi superior a 10 graus. A forma era semelhante a uma cauda de um fazão. As pessoas olhavam para o céu incrédulas e se perguntavam O que é aquilo? É um pássaro? É a bandeira do comunismo? É um pássaro comunista? Naturalmente, historiadores e astrônomos sempre assumiram que essa peculiaridade celestial provavelmente foi causada por uma aurora ou então um cometa. Embora nenhuma dessas explicações tenha convencido muitas pessoas. Por um lado, a aurora boreal não costuma parecer um rabo de um fazão. Em vez disso, ela tem um formato um tanto estridente. Enquanto isso, os cometas não são conhecidos por produzirem shows de luzes vermelhas. O que seria bem interessante. Ia ficar parecendo uma balada gigante. Os autores do estudo revelam como pesquisaram nos anais históricos para encontrar descrições mais recentes das auroras sobre o Japão. E eles descobriram que alguns deles teriam sim a aparência semelhante ao rabo de um fazão. Olha só vocês! Enquanto as luzes do norte normalmente não são vistas tão ao sul quanto o Japão está, os pesquisadores observam que o espetáculo etéreo pode ter sido mais comum em 620 d.C. Pois o polo norte da Terra estava em um local diferente. Ou seja, o Japão estaria mais perto do norte magnético do que ele está hoje em dia. Poxa, um dos fenômenos que eu mais queria ver na minha vida era uma aurora boreal. Bom, outra coisa também que eu queria era descer nas cataratas no barril. Enfim. Os polos magnéticos da Terra estão de fato mudando continuamente. Mas isso não vai causar o fim do mundo. Pode ficar calmos aí. Nada de torrar suas economias ou sair correndo pelado por aí. Isso acontece à medida que o núcleo externo de ferro do planeta causa flutuações no campo magnético norte e sul. E de vez em quando ocorre uma inversão do campo magnético, na qual os polos norte e sul trocam de posição. As auroras são causadas por partículas carregadas do Sol colidindo com a atmosfera da Terra. Como essas partículas interagem com diferentes elementos, elas produzem cores diferentes, sendo que o vermelho é uma possibilidade. Normalmente, essa exibição deslumbrante é visível apenas nos círculos Ártico e Antártico, que estão localizados a cerca de 66,5 graus norte e sul do Equador, embora as auroras sejam ocasionalmente vistas em regiões não-polares. Dada a baixa possibilidade de um cometa passar por cima do Japão em dezembro do ano de 620, quando Michel Temer ainda era um adolescente, e a possibilidade ainda menor de emitir uma luz vermelha, os autores do estudo concluem que a estranha cauda de faisão que vir lá no Japão, faisão vermelho, provavelmente foi causada por uma aurora. Segundo o autor do estudo Ryuko Kataoka, descobertas recentes mostraram que as auroras podem ser moldadas especificamente como uma cauda de faisão durante grandes tempestades magnéticas. Isso significa que o fenômeno de 620 d.C. era provavelmente uma aurora. Imagina só o que passou na cabeça daquela galera lá no Japão quando aconteceu essa aurora vermelha. Até isso, gostou do vídeo? Gosta de informações vindas do espaço? Não, não vindas do espaço, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se inscreva no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E deixa eu te dar um recado para vocês, na verdade um convite para vocês assistirem meu vídeo lá no canal Tá Explicado. Dessa vez a gente falou de reptilianos, você gosta aí da teoria do reptiliano? Vive me pedindo para falar sobre isso. Eu fiz um vídeo lá no canal Tá Explicado e está bem bacana. Para assistir o vídeo é só clicar no botão que está aqui abaixo. E recadinhos de sempre, se você quiser ajudar esse canal, você pode virar membro dele clicando no botão que está em algum lugar aqui abaixo, comprar minhas camisetas lá na Chico Rico, como essa aqui que eu estou usando, com um fosso tom muito louco, ou então meu livro do Atom no Buraco Negro. Para comprar tanto livro quanto camiseta, tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!